Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal! Gente, como vocês viram aí no título, hoje é nada mais, nada menos que compras do mês! Isso mesmo, primeiramente, gente, quero ressaltar aqui, ó, que já tirei a árvore, viu? Eu não, o Vitor que tirou pra mim, hein? Que nervoso! Ele tirou pra mim, gente, ele falou, vou tirar antes que chegue ano que vem! Oi, meu amor! Vai pro seu aniversário? Não, já vai fazer compras de comer, seu aniversário a gente vai comprar outro dia, tá? Então é isso, gente, hoje é o vídeo de compras do mês, que eu sei que vocês gostam sempre de acompanhar! Deixa aí o like, se você é novo e me acompanhe nas redes sociais, que vão estar todas aqui na descrição! Gente, o Davi tá aqui nervoso, é o que você quer? Demora no meu aniversário! Demora no quê? Para o seu aniversário! Seu aniversário? Uma boa bailarina! Oi, gente! Então é isso, vamos lá, o Vitor vai me ajudar, gente, eu ainda tô com a minha mão, ó, um pouco machucada... Dá na sua cara, essa mão tá machucada, me alvorou na sua cara! Brincadeira! Olha, eu ainda tô machucada, o Vitor vai me ajudar, vai eu, o Vitor e o Davi, e vocês com certeza, então bora! Já cheguei aqui no mercado, gente, já estamos pegando algumas coisas... O Vitor tá ali, rodando o carrinho com o Davi, ó... Oi, gente! Eita, amiga! De novo! Aí a Linsa tá... Ó, já peguei algumas coisas de limpeza... Oi, neném! Hoje eu comecei pela limpeza, ó... Só produtos de limpeza, bora! Porque hoje eu vim no mesmo mercado que eu faço compra, só que em outro bairro... Aí eu tô um pouco perdida de onde fica as coisas... Aí eu comecei por lá, e lá eram os produtos de limpeza, aí a gente saiu, né? Aí eu sempre faço assim, eu já falei pra vocês, né? Eu vou... Sessão, sessão, vou indo pegando, vou indo pegando, pra não esquecer de nada... Aí agora, eu vou pegar um aqui, acho que eu vou levar um shampoo... Eu gosto desse, pra Davi, ó... Levar um shampoo condicionador... Meu Deus! Oi! Mãe! Vou levar, amor! Mãe, leva um suporte pra eu... Pra você? Sim! Eu acho que eu vou levar só um shampoo mesmo, porque tem um condicionador em casa ainda... Leva só o shampoo, porque o condicionador aqui tá um absurdo... E hoje eu tô querendo topar, meu Deus! A gente tem umas duas caras... Com certeza, é isso mesmo! A gente tem quanto? Pra quem não sabe, é cada um... A gente tem 16, né? Ele tá... É, 16... Ele tá quanto? Eu não sei... 14,70... Azeite 13,99... Corredos catral... Azeite bosta... Esse aqui tá... 13,65, amiga... Então... Vamos com o mais barato... Cheguei na sessão de comida agora, gente... Vou começar aqui agora... Ia logo na sessão de macarrão... Né, neném? Né? Macarrão que tu gosta... Davi, ainda tá aqui no carrinho... Mas já já eu vou ter que tirar ele, porque já já vai encher... Ó, eu vou começar... Ai, esse carrinho tá todo de coisa... Tá o quê? Todo de coisa... Ó, os produtos de limpeza que eu peguei... Mas de em casa eu mostro melhor pra vocês... Então deixa eu ver aqui... Que é isso, amiga? Não sei, mulher, gente... Só que o macarrão interesse aí... Que é isso, né? Sim, é estranho... Não é estranho, não é estranho... Desde que eu vim morar aqui no Rio... Faz tempo que eu não tinha mais visto que tu te olha... Só que essa aqui é um pouco diferente... Tem esse nome que fei ombreio... Acho que a que eu queria lá não conheço, não... Mas eu vou levar uma... Quem aí conhece? É muito bom... O cuscuia, então... Que é isso, neném? Isso? É... É... Tá girando? Sim... É chocolate... Gente, olha que chocolate legal... Nunca tinha visto desse, não... Acho que é chocolate... Não, é gelado... Né? Mamãe, eu quero um... É, não, chocolate não... Gente, é café... É café, amigo... Não quero, não... Café em cápsula... Que legal... Nunca tinha visto, não... Olha... Também não... Legal, né, Davi? Ué... Gente, um bom cuscuz... É que não pode faltar... Levar um cinto... Lionel, tu vai cair... Não, aí, não... Olha o jeito de Davi, gente... Olha... Coloquei quantos cuscuz aí, amigo? Hã? Três, foi? Foi, três... Levar cinco, acho que tá bom... Passa cinco... Tá bom, Davi, o cuscuz de a gente ou tá pouco? Tá comendo café... Tá bom... Tá bom... É... Bora, deixa eu ver o que mais... Açúcar... Açúcar... Gente, eu tô passada com as coisas... O quanto aumentou, né? Tá tudo muito caro... É, para de falar aí, hein... Tá atrapalhando o vídeo da minha amiga... É o que, amigo? Para de falar aí, hein... Tá atrapalhando o vídeo da minha amiga... Era 13... Era 13... Agora... Consegue? Olha aí, trazendo o outro carrinho... Tá pesado, não? Tá pesado... Pede ajuda... Um bom café que não pode faltar, né? Eu gosto desse... Tu gosta desse? Olha, Max, 4,99... Deixa eu ver... Ele tá 8,99... Esse aqui tá... 10,99... Vai levar esse meio... Oi... Oi... Só zero... Olha a vida aqui... Minha mãe... Ih, vou mostrar para vocês... Dinheiro... Eu já tô aqui, gente... Gente, eu acho que eu vou levar uma garrafa... Porque minha garrafa quebrou... Eu tava pegando a da minha irmã... Eu gostei dessa cor aqui... Só não sei se essa marca é boa, olha... Aladinho... Mas eu acho que eu vou levar essa aqui mesmo... Olha... Tem várias opções... Mas eu gostei dessa... Respondendo atualmente... Eu não sei se porque eu vou levar essa... Apodê... Eu não sei se que você está sofrendo... Depois... Euallingal... Mas eu já tô aqui... Até aí... Eu posso transporte outra... Se inscreva no canal. Gente, olha o carrinho. Já tô quase finalizando. Eu acabei de chegar aqui na parte do hortifruti. Só que eu acho que eu não vou pegar nada aqui não. Vou deixar pra ir no hortifruti depois mesmo. Pronto, gente. Finalizei. Já estamos indo. O Vitor tá levando o carrinho pra mim. E levando o Davi também. Compras finalizadas, gente. Agora estamos indo para casa. Meu irmão tá ali nas frentes esperando a gente por aqui. Meu irmão tá aqui na frente. Tá aqui, amor. Vem. Que ele veio buscar a gente. A gente tá indo lá agora. Gente, aqui no Rio tá um sol. Tá um sol pra cada um. Vocês não tão entendendo. Davi, cuidado que aí passa carro. Ai, Jesus. Chegar em casa, eu vou mostrar direitinho as compras pra vocês, tá? Já chegar em casa, meus amores. E agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, né? Minhas compras do mês, desse mês. Tá? E eu vou mostrando e já vou aproveitando e organizando aqui. Já pra me adiantar, tá bom? Eu comprei 3 quilos de feijão. Olha. Dois pretos e um carioca. Aí eu comprei 3 quilos de... 4, na verdade, quilos de arroz. 5 quilos de cuscuz, de flocão, né? Pra fazer cuscuz, porque não pode faltar nesse armário. E esse aqui já tinha que fazer. Aí eu comprei também, gente, macarrão. Eu comprei um desse, que é 1 quilo. E vocês... Aí eu comprei esse, que é 500 gramas. E comprei um desse, olha. Que é... Esse aqui é 1 quilo, mas é espaguete. Um modelo diferente. Aí, gente, eu comprei também um pacote de café. Não, esse aqui já tinha, que é sal. Já tinha muita água. Aí eu comprei também miojo. Comprei esse aqui, que vem 6 unidades. Espera, deixa aqui, que talvez eu coloque esse embaixo. Aí, gente, eu comprei 4 extratos de tomate. Esse do molho de tomate pronto. Um ketchup, um milho. Aí eu comprei um patê light desse aqui, de atum. Que eu gosto de comer com pão. Comprei um... Creme de... Creme não. Leite condensado. Aí o miojo eu vou colocar... Deixa aqui. Aí eu comprei uma batata palha. Um leite em pó. É... Comprei... Comprei esse biscoito. É água e sal. Comprei... Essas bichinaguinhas. Na verdade, isso aqui é pão de milho. E comprei um de bichinaguinhas também. Aí eu comprei, gente. Três pacotes dessa maisena aqui, de piraquê. Que Davi ama. Que é apaixonado. Comprei um desse, de escote Maria. Na verdade, isso aqui foi Davi mesmo que escolheu. Comprei um pacote de pão integral. Eu peguei esse pão, nem olhei a validade. 5 do 2. Aí comprei, gente. Tem uma caixa de cereal. Davi, né? Davi que pegou. Esse aqui é de salgadinho, olha. Peguei um de cada. Ó. Tem vários, gente. Eu peguei um de cada, ó. Ó. Peguei esses aqui também. Clube social. Esse piraquê de bichinhos. E esse piraquê de queijinho. Peguei esses aqui também, ó. Cabinho. A Davi pegou um... Esses rolinhos aqui. Pegou essa caixinha. E eu peguei também esses dois pacotinhos de bolinho pra ele. Peguei uma caixinha de paçoquinha. Aí, gente. Eu peguei gelatina. Peguei uma de cada sabor. Peguei quatro. Essas caixinhas de gelatina assim, ó. Pra fazer. Peguei uma de uva, uma de abacaxi. Uma de estereja e uma de morango. Peguei um pacote de ninho. De pipoca. Peguei outro... Leite condensado que eu não sei como é que eu peguei isso. Ou será que já tinha no meu armário? Eu lembro não, gente. De onde foi que saiu esse negócio. Juro que eu não lembro. Ah, já tinha no teu... Já tinha no teu... Já tinha no teu... Acho que eu... É, acho que eu já tinha aqui em casa. Aí eu peguei aquele mó gema. Peguei uma de chocolate e uma de morango. Porque já tem uma tradicional aqui. Que ela está, né? Ela está aqui. Peguei um... Uma latinha desse achocolatado aqui. Alpino, sabor alpino. Alpino que chama mesmo. Olha, porque são... São lançamentos aqui, eu acho. São novos. Eu não tinha visto ainda. Ah, eu peguei um... Pra experimentar. Vê se é bom. Aí eu peguei um Sazon, sabor nordeste. Dois cremes de leite. E... Um akitut que eu mostrei pra vocês. E também um polinguinho, ó. Que eu acho que fica na geladeira, né? Me digam aí nos comentários, gente. Eu vou deixar na geladeira. Eu vou deixar aqui. E, gente, eu comprei também caixa de leite. Comprei quatro unidades. Dessa aqui de leite em líquido. Que eu vou deixar três aqui. E uma dentro da geladeira. Gente, vindo pra essa parte aqui de frios, olha. Eu comprei uma margarina. Essa é de um quilo. Comprei dois tabletes de Danone. Um desse e um desse. Aí eu comprei uma garrafinha de iogurte. Davi escolheu esse aqui também. Aí eu peguei esses leite fermentado. Peguei esse de uva e esse de morango. Ovos. Aí eu peguei moela. Filezinho de frango. Aí aqui é coxinha da asa. E aqui é salsicha. Aí eu peguei também linguiça. De carne e de frango. Calabresa. Esse negócio aqui empanado. Porque eu não sei dizer o nome. Eu sempre erro. Suco de uva. Uva não. Caju. Peguei esse chá aqui de pêssego. E esses dois suquinhos aqui. Um de... Um de... Acho que frutas cítricas e um de laranja. Vindo pra... Vindo pra parte de limpeza, gente. E a última parte das minhas compras de um mês dessa vez. Olha, eu comprei água sanitária. Comprei essa de dois litros. Sabão em pó. Comprei esse aqui de... Um quilo e seiscento. Ai, acho que não. E um bril. Esses aqui. Que eu gosto de usar no banheiro. Desinfetante. Esse aqui que eu gosto. Ai, eu comprei um refio do cheirinho que eu deixo lá na sala. Um shampoo pra Davi. Um desodorante pra mim. Um refio desse sabonete líquido pra Davi. Um cotonete. Sabão em barra. Quatro pedras sanitárias dessa daqui. Pro banheiro. E... O mais importante, né? Papel gênio. E, gente, comprei também, olha, uma garrafa que eu mostrei pra vocês, né? Uma garrafa de café que eu tava super precisando. E as compras do mês dessa vez, gente, olha, tem o canotinho aqui. Deu exatamente setecentos e oitenta e três centavos. Ó. Acho que não vai dar pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Olha, setecentos e oitenta e três centavos. E é porque ainda faltou muita coisa. Faltou a parte do hortifruti, né? Que eu falei pra vocês. Que eu deixei pra comprar no hortifruti mesmo. Que eu não comprei nem verdura, legumes, nem frutas, nem nada. E também faltou algumas partes de carne que eu também não comprei. E mesmo assim, deu isso, gente. Eu acho que as coisas estão bem caras. Particularmente, tô achando que as coisas aumentaram demais. E aí, necessidade de vocês? Deixem aí nos comentários, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham curtido. Deixe seu like. Se inscreva se é novo. Me acompanhe nas redes sociais. Ative o sininho aqui, viu? Pra não perder nenhum próximo vídeo. Grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.